Ao nosso grande farinha. Alô. Alô, dá pra ver o que vai assim. A minha, parabéns a todos pela exposição, pelo encontro de hoje. Minha pergunta é para o Marcos Mendonça, com relação à questão, assim como se falou das praças temáticas de música lá na Vila Industrial, tem a Praça do Samba. Com relação, eu só comecei a ter 30 anos de rua, com relação aos antiquários, com relação, porque hoje muito se faz de um negócio na própria casa, o cara não aluga muitas vezes um imóvel para montar o seu negócio, mas ele vende na sua casa, através da internet. Havia a possibilidade de a gente enviar mais essas feiras de intimidade, as feiras de artesanato pela cidade de São Paulo? Eu acho isso fundamental. Eu acho que com isso você espalha, pela cidade toda, a possibilidade de novos negócios. Pessoas que vão poder desenvolver sua atividade, você vai dar uma alegria para as pessoas que vão poder participar no final de semana de uma feira, onde você sempre vai ter a música, você vai ter sempre oficinas, enfim. Você vai levar uma alegria enorme para a cidade de São Paulo. O que foi dito aqui pela Bruna, que o objetivo é você fazer com que as pessoas sejam felizes, que as pessoas sejam alegres e, ao mesmo tempo, que só ajude a economia. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que o João, que já fez muito, como o presidente da Paulistura, que foi dado a exemplo, eu não tenho dúvida nenhuma que essa questão a ele vai implementar com muita, mas com muito rigor. Eu não tenho dúvida que todos os bairros de São Paulo terão a sua tendência. Bem, é isso, Guilherme Marcos. Marí, muito obrigado pela sua pergunta. Nós vamos para a última pergunta.